É a Terra dos Cavalhos! Um lugar bem legal para passear e amigos encontrar Cavalgar e brincar sempre todos juntos, assim poder estar Na Terra dos Cavalhos, tudo é tão lindo Seja bem-vindo, vem aproveitar É a Terra dos Cavalhos! Terra dos Cavalhos Eu tenho que encontrar... Hoje em Terra dos Cavalhos, tesouros pessoais sumiram E Zoe e Chloe tentam convencer os outros de que Sarah é a ladra Onde conseguiu isso? Não dá mais para confiar nas pessoas por aqui Vocês não têm o direito de me acusar de ter roubado nada O Grande Desfile Tá escutando isso, chefe? Estou te escutando, Tini E é só isso Exatamente, você não escutou nada a não ser eu Tá silencioso demais Nada é tão silencioso assim Eu sei o que é É aquele corvo barulhento Aquele que vive grasnando Pra onde ele foi? Talvez ele também esteja apreciando a paz e silêncio Não, com certeza aconteceu alguma coisa com aquele corvo Ancora, você comeu aquele corvo? Não meta o focinho de não deve Eu não comeria um corvo nem que ficasse sem ração de gato por um mês Então o que aconteceu com ele? Deixa pra lá Vê o que acontece quando você tira conclusões apressadas? As coisas nem sempre são o que parecem Veja o que aconteceu com a Sarah Tá legal, gente Chega de aquecimento A gente tem que praticar pra um desfile Então vamos lá Preparar e... Um, dois Um, dois Um, dois Isso tá ficando fora de controle A Calypso tá confundindo a Pepper Calma, garota A culpa não é minha É aquele corvo Ele fica assustando a Calypso Xô, xô, sai daí, corvo Ah, isso é brincadeira, né? Que foi? Aquela ameaça emplumada tá distraindo o meu cavalo Molly, vai ter muito mais distrações durante o desfile do que um corvinho chato Todo mundo tem que se concentrar e tentar com mais vontade Vamos de novo Eu já tô cansada Todo mundo tá Então tá Mais uma vez O que é isso, Alma? É o meu São Martinho dos Torneios Quem é ele? É o Santo Protetor dos Cavalos Meu avô deu pra mim quando eu era pequena Quando minha família ainda vivia no México Ele disse que ia me trazer muita sorte Como trouxe pro avô dele Talvez ele traga sorte pra todo mundo no desfile Vamos precisar de toda a ajuda que conseguirmos Prontas? E... Um, dois Um, dois Um, dois Anda, Tilly Por que temos que ser os últimos da fila? Um, dois Opa! Chloe, o que você tá fazendo aí? E daí se eu mudar pro lugar do Bailey? Ele nem tá aqui Chloe, o Bailey estando aqui ou não, o ritmo é sempre o mesmo A Zoe e eu devíamos estar na frente Não dá tempo pra mudar nada A formação tá boa, sim Ótimo, eu vou fazer uma parada Eu também Não dá Nós ainda nem treinamos nosso passo elevado Quem te elegeu a presidente, Sarah? Tá muito quente aqui fora Meu brilho pros lábios tá derretendo Tá bom, tá bom Só cinco minutos, então Depois a gente volta pro treino Treino, treino, treino Parece que é só isso que importa pra Sarah ultimamente Eu sei Eu mesma já tô ficando cansada disso É bom você controlar melhor seu cavalo, Molly Não tô afim de passar vergonha na frente de todo mundo no desfile Deixa ela em paz, Chloe Hoje você não tava exatamente impecável montando Não é culpa da Chloe o Bailey não estar aqui hoje Isso tá atrapalhando tudo As garotas tão ficando irritadas Todo mundo deverá voltar ao normal depois do desfile Mesmo assim, espero que a Calypso se acostume com aquele corvo barulhento Eu sinto muito por ter atrapalhado as passadas Só que aquele corvo horrível me assusta mesmo Pode se desculpar quanto quiser Mas vai ter muito mais com o que se preocupar Do que com um pássaro burro se continuar atrapalhando tudo Deixa a Calypso em paz, Chile Você não está ajudando em nada Bom, já estava na hora do Astec aparecer Até que enfim Bondade sua finalmente se juntar a nós Está atrasado, Bailey O treino já começou há uma hora Bom, agora eu tô aqui Temos treinado demais ultimamente A gente não tem muito tempo sobrando, Bailey O que foi que te deu? Você não quer representar bem a Terra dos Cavalos? Tá legal, tá legal Eu tive que fazer uma coisa para os meus pais, tá bom? Desculpa se me atrasei Tá bom, Bailey Cadê a música? Ah, oh Bailey! Ai, eu não tô acreditando Tá no meu alforje, lá no estábulo Eu vou buscar Não, eu faço isso Você pode começar a treinar Eu devolvo isso depois do treino no escritório Isso mesmo Agora vamos ver se a gente consegue fazer com a música Opa Ei, o que é isso? Alguém de vocês... Meu bracelete E o que ele tava fazendo dentro do seu bolso? Isso não é o que parece Uh, estou tendo um mau pressentimento quanto a isso É... E pode não ser nada bom Ele tava no meu braço quando vim pra cá hoje, não é, Zoe? É Esse bracelete é meu Onde você conseguiu? Olha, tava caído no chão, perto da Baia do Astec Eu ia devolver, só que... Ah, tenho certeza que ia Espera aí Você acha que eu peguei o seu bracelete? Tudo o que eu sei é que o meu bracelete caiu do seu bolso Você acha que eu roubei? A Chloe não disse isso Você que disse Não estão tirando conclusões apressadas aqui? Só porque a Sarah tava com o bracelete da Chloe Não quer dizer que ela roubou É... Vocês tem que me pedir desculpas agora mesmo As tuas Nossa, Sarah, você tá muito na defensiva por causa disso Ih, fica calma, Chloe A Sarah não pegou seu bracelete Ela disse que encontrou no chão Assim você devia agradecer por ela ter pego Além do mais, se a gente quisesse sair bem nesse desfile A gente tem que ser unidos Eca, eu ainda tô com terra e coisas no meu cabelo Isso é muito estranho Não é não, isso acontece toda vez que eu monto Não é disso que eu tô falando Viu minha fivela de cabelo? Fala daquela com cristal que você comprou em Paris Aquela que a Sarah gostou É, sumiu Ela tava aqui ontem Sabe de qual eu tô falando, não é, Sarah? Você tava admirando ela na semana passada Como é que é? A minha fivela com cristais verdes Aquela que você disse que tinha gostado Ah, é, eu lembro dela Ela era prateada nas bordas, né? É, e ela sumiu Garanto que vai aparecer em algum lugar E você não tem ideia do que pode ter acontecido com ela? Não, desculpa Você tem certeza disso, Sarah? Eu não sei onde está a fivela da Zoe Se eu soubesse, eu diria Sarah, você não acha um tanto estranho Que primeiro meu bracelete acaba dentro do seu bolso E agora a fivela da Zoe? Aquela que você gostou muito? Tenha desaparecido? Vocês não têm o direito de me acusar de ter roubado nada Quem foi que falou em roubar? É, mas se a carapuça servir? Talvez se tomassem mais cuidado com as suas coisas Não perderiam com tanta facilidade Eu não perdi, Sarah Mas eu acho que perdeu Vocês já deviam saber A Sarah não é ladra Ai, tá legal Não podem ficar bem umas com as outras Atenção, deixe os cavalos nervosos E isso não vai ser bom pro desfile Não dá mais pra confiar nas pessoas por aqui É, não dá mais pra esperar Que as pessoas sejam civilizadas Te vejo amanhã, garota Batão, eu tô deixando isso aqui pra ele olhar por você Ai, aquelas duas são as pragas Me acusando de roubar Você não devia deixar elas te abalarem, Sarah Elas só estão te dando troco por fazer elas suarem durante o treino Obrigada, Alma Hum, tá solto Preciso mandar arrumar Isso vai ter que esperar até amanhã Boa noite, Scarlet Ei, onde é que tá a cela? Escuta, onde é que vocês colocaram a minha cela, suas ladrazinhas? Do que você tá falando? Vocês são inacreditáveis Acham que eu roubei as joias de vocês e aí roubaram a minha cela? Que coisa mais infantil Calma, Sarah Não sabemos onde está a droga da sua cela Isso já não tem mais graça Ei, Sarah Peguei sua cela O que tava dizendo, Sarah? Will, você pegou minha cela? Eu notei que a barra do estribo tava soltando Então levei até a oficina e mandei consertar Não se importa, né? Claro que não Eu só queria que você tivesse me avisado Obrigada Ficou novinha Tentei trazer de volta antes que você chegasse Desculpem o atraso Tem uma coisa engraçada Não acho minhas chaves da sala dos arreios É estranho, porque eu coloquei elas no pilar ontem à noite, como eu sempre faço Mas hoje elas não estavam lá Quem será que pegou, Sarah? Garanto que elas vão aparecer Espero que sim Pessoal, até mais tarde Eu vou treinar mais um pouco Por falar em treinar Alguém sabe por que a Molly e a Alma estão demorando tanto? Como vamos saber? Nós não somos videntes Talvez estejam cansadas de receberem suas ordens Ah, não! Pronta, amiga O fecho quebrou de novo Esse é o meu relógio favorito Quer ver só? A Calypso tinha só dois meses nessa foto Não é a mais lindinha? Oh, mas você pode mandar arrumar o fecho Vamos, temos que ir É, é só levar na relogioaria Opa, quase me esqueci O quê? Segura a batom pra mim, por favor Ah, o São Martinho Onde ele tá? Perdeu alguma coisa? O meu medalhão de São Martinho sumiu Ai, não! Aquele medalhão legal Não Eu não vi Desculpa, Alma Mas eu te ajudo a procurar Eu tenho que encontrar O meu avô deu pra mim E o avô dele Deu pra ele Ele ia nos ajudar E bem no desfile Não se preocupe Nós vamos encontrá-lo Sinto muito você ter perdido aquele Troço Mas isso não vai nos ajudar Ele tem que estar por aí Em algum lugar Ele não criou asas E saiu voando por aí Não, isso aqui seria estranho Não dá pra acreditar O fecho da pulseira do meu relógio quebrou Então eu pus o relógio na beirada da baia da Calypso Assim eu não perderia ele E agora ele sumiu Como se tivesse desaparecido no ar Hum, nada desaparece assim O que quer dizer? Pensem um pouco Tudo o que desapareceu aqui é valioso E a segurança aqui é bem rígida Isso é ridículo Não houve nenhum estranho andando por aqui Exatamente Acho que o ladrão ainda está por aqui Mas quem poderia ser? Estamos todos aqui ao mesmo tempo Não necessariamente Eu detesto dizer isso Mas a Sarah tem sido a última Embora nas últimas noites A Sarah não roubaria a gente Acho que devemos tocar no assunto com ela Nós temos que conversar sobre isso E abrir o jogo Aí está a sua chance Oi, desculpa o atraso O que foi? Eu estou suja de terra? Ah, é... Ah, ah, ah Sarah Sentiu falta de alguma coisa? Como assim? Sei lá, não sentiu falta de nenhum dos seus pertences? Primeiro as minhas chaves Depois o medalhão da alma E a fivela da Zoe E agora o relógio da Molly Tudo isso sumiu Não, eu não perdi nada Não que eu saiba Não acha meio esquisito Que todo mundo tenha sido roubado de alguma coisa? Só você que não? Tá falando sério? Você acha que eu peguei as suas coisas? Você acha que eu roubei das minhas melhores amigas? Não dissemos isso Não leve a mal, Sarah No que mais eu posso pensar? Sarah, calma! Eu garanto que existe uma boa explicação Ah, me avisa quando vocês se encontrarem Enquanto isso, procurem outra amiga Sarah, espera! Não se preocupa Eu não quero que vocês montem no desfile Junto com alguém que acham que é uma ladra Não era isso que queríamos dizer Volta aqui! Se a Sarah não pegou as coisas Quem pegou? O que? Chefe, Tini, Angorá, acordem! Acho que sei quem anda pegando as coisas O que você falou? Acabei de ver um corvo voar aqui pra dentro E pegar uma moeda do chão Pense um pouco Todas as coisas que os garotos perderam Eram coisas brilhantes Como aquela moeda O que a gente faz agora? Só há uma coisa a fazer Angorá? Angorá, acorde! Meus olhos estão fechados, não meus ouvidos Precisamos que você vá checar aquele ninho de corvo Na árvore do lado da arena Pra descobrir o que tem lá dentro É, bem... Eu acho que não Angorá, isso é muito importante Os garotos têm acusado a Sarah de roubar Oh, espera aí, Scarlet Ultimamente a própria Sarah andou acusando os outros Se lembra do incidente infame da cela? Chepe, diga a ela Pepper, se meu palpite for correto Podemos mostrar aos garotos Quem pegou as coisas E acabar com todo esse absurdo De uma vez por todas Angorá? Sinto muito Não solte alturas Sem falar no possível estrago no pelo Subindo num ninho sujo De pássaro velho Só pra satisfazer a curiosidade De alguns fulanos de celeiro Será que dá pra parar de bancar A prima dona, Angorá? Se a gente der um jeito nesse corvo Talvez ele nos deixe em paz Aí a gente vai poder resolver direito Os detalhes do desfile De uma vez por todas Muito bem, Scarlet Você é minha única amiga de verdade Todas as nossas posições estão erradas Nós costumávamos ficar na fila da frente, Chloe Portanto faz sentido pra mim tomar posição dianteira Isso não importa O Chile vai melhor sem nenhum cavalo na frente dele Ele é um líder natural E a Button não é Tá, tá Mas vamos adiante com isso Não, a Calypso tem que ficar na frente Ela fica muito nervosa Quando tem outro cavalo na frente dela Que seja Prontos? E... Um, dois Um, dois E... Oh, oh, Calypso Ei, Button Onde você pensa que vai? Ei, cai fora daqui, corvo Charles, sai Viram aquilo? Aquilo o quê? Uma coisa brilhante em cima da árvore Ah, dá um tempo O que ela tá fazendo? Ei, pessoal O que é? Chaves, fivenas e coisas brilhantes Acho que encontramos o nosso ladrão Ei, Sarah Espera até ver isso Está vendo a mamãe e o papai? Procure o prefeito Olha lá que eles vão estar E aí, Sarah Não tá mais brava? Não Eu tava magoada Não brava Eu me sinto tão mal Nunca devíamos ter tirado conclusões apressadas É... Você não merecia aquilo, Sarah Nunca fez nada pra que duvidássemos de você Foi tudo culpa minha Eu achei que tava sendo tão lógica E eu tava tão errada Você me perdoa? Já perdoei, Molly Eu aprendi como é fácil tirar conclusões precipitadas Eu mesma fiz um julgamento rápido demais outro dia Escuta, Chloe, Zoe Sim? Eu não me desculpei por ter acusado vocês duas de roubarem a minha cela Eu sinto muito Desculpa mesmo, tá? Obrigada Sem ofensa Mas se fosse pra roubar uma cela Eu ia procurar uma melhor que a sua Estou feliz por ter minha fivela de volta Eu também tô, Zoe Eu sei o quanto ela significa pra você É... Me desculpa por ter te acusado de roubar minha fivela Aceito as suas desculpas Este pode ser o nosso melhor momento Pela Terra dos Cavalos! Pela Terra dos Cavalos! Eu tô um pouquinho nervosa Espero não ter perdido muitos treinos Ei, Sarah Quem sabe isso? Ajude Por que você não usa ela hoje? Obrigada, Alma Eu vou usar Ei, pessoal Prontos pra cavalgar? Vamos lá! Prontos? E um, dois Tudo voltou ao normal agora, chefe? Sim, mas não graças a você, Angora Pelo menos meu pelo continua perfeito E minha dignidade é intacta Os garotos são amigos de novo e tudo está bem na Terra dos Cavalos Mas, e aquele corvo horrível? Parece que ele encontrou um novo lar Bem longe da Terra dos Cavalos Tome cuidado, Sarah Não vá tirando conclusões apressadas Pela Terra dos Cavalos Que é esse aqui? Que é isso aí Que que é isso aí A candidatura que é, deixaiquement um Largana Asseminante vai enquanto Tchau!